Me persegue véi Persegue mesmo Persegue total, viado Você Eu não Eu não Mano, eu tô aqui Manda um salve pro meu amigo Muçulmano O Volin Rabah manda um salve pra você Opa, salve, salve Volin Rabah Tamo junto Seja bem vindo a live Jalim 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 E o Jalim Pera aí seu primo Jalim É o Jalim, viado Ah não, hoje Ah tá É É Ele tá saindo Uma vez que o computador esquentou Pra ele voltar Ele demora muito Não Não é o que? Dois minutos? Três minutos? Jalim É o Jalim Se você tava abusando muito dele, talvez Mas normalmente nem isso Até serve Sampaio Coisinho Tem que achar uma Sniperzinha Jalim Tem que achar uma sniperzinha Jalim? Só fala comigo hein, babai Tô Yes sir Oh Oh, oh, será que vai dropar? Na água? Eu já tô de crossbow Você, você Ah, bugou, caiu bugado Quem pegou o outro crossbow? Pegaram o outro crossbow lá? Eu achei, achei... Só bala Ninguém pegou não o crossbow? Com o resto, calma aqui, Jalim Tu não pegou não? Então sai O crossbow não Tava na ruína Não tinha um crossbow na ruína Não peguei não Não peguei não Posso lá ver Tem aqui assim, ó Dentro dela mais ou menos aqui assim Nossa linha é onde desce, sabe? Só que não embaixo, em cima Deixa eu dar uma olhada Se não me engano, tava do lado, é uma machete Oh, 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 oh Tá aqui, hein? Tá aí Só tem 5 flechinha Mas tá aí ela Jalim, cadê Jalim? Cadê Sniper, Jalim? Eu tenho Sniperzinho aqui Ele é fora, Jalim Tô de K98 e crossbow Tô de K98 e crossbow Achei a arma do desafio PSS PSS Caraca, não dá pra achar os dois Já passaram em tudo, né? Véi, já temos 3 crossbow 2 crossbow, véi Aí colete 3 aqui, hein? Qual o melhor screen scale pra usar? Depende do seu PC O scale mais difícil de ver os inimigos vai ficar Quando jogava Quando jogava uma Uma placa de vídeo equivalente a 1050 Eu jogava com skill scale 90 O que é 6x? Eu quero Não realmente Tá, não marquei Tá nessa próxima Colhado vermelho Tem um quiver Eu quero, eu quero Tem um quiver? Cadê? 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 Pegaram o quiver Cadê? Tô com duas 6x Quantas horas de jogo, pai? Eu quero Não tenho arma pra eu botar 6x Umas... 3 mil horas, meu lindo Cadê? 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 Tá, no, não tem cinco, mano Carregando...